Hoje à noite, todo mundo lá em casa. Pode trazer uns amigos, mas não conta nada pra ninguém, tá? Aguarda segredo. Tá bom. Aê! Festa na casa da Cindy! Mulher branca liberando pra todo mundo! Vai se dar bem hoje à noite. Ele nem imagina que você é homem. A gente tem que chamar a polícia! Sem essa, eu não quero ir em casa! A gente tem que chamar! Aê, Cindy! Sabe o que fazem com os rapazes na prisão? Todos aqueles prisioneiros famentos por sexo esperando uma carne fresca? É, então acho que a Cindy tem razão. Melhor chamar a polícia. Rápido, George! Pegue o dormente e coloque contra a porta! Minhas bolsas! Ai! Essas não! Jesus! Não! O que foi? Tá assustada? Não é nada, não. É que... Tem uma coisa estranha nesta casa. Ontem à noite eu vi um rosto. Peraí, tinha um nariz? Tinha! Então deve ser no rosto mesmo. Olha só como eu pensei! O assassino surgiu enquanto falávamos! Vou tentar documentar a carne e piscina! Tá filmando isso? Dá licença! Heather! Heather! Pode dizer o que está sentindo, querida? Muita dor! Quer por favor me ajude? Por favor! Eu gostaria, mas eu preciso da reportagem! Cadê a minha escova de dentes? Aí! É proibido lamber o saco nesta casa! Foi mal! Não faço mais! Prometo! Agente especial do UFC se apresentando! Meu filho, cheira meus dedos! Que isso, hein? É quando você sabe que virou homem, cara! Ah, Terry! Cheira o meu dedo! Credo! Que cheiro é esse? É da minha bunda! Tudo bem, gatinho! Eu já sei por que você está brava, seu gatinho! Eu não queria fazer cocô na sua caixa de areia! É um menino! Vai ser um grande babaca! Pode fumar sem medo! Você vai ser atropelado por um ônibus! E isso aí não engana ninguém! Quem quer uns aperitivos? Ah, oba! Tá com uma cara boa? Ah, é! É tão macio e quentinho! Ah, desculpa! Foi mal! Os machos urinam em pé! As fêmeas urinam sentadas! Esses primatas são iguais a você! E a mim! A você e a mim! Brancos e negros! Se parecem mais com os brancos! É claro, nós somos uma forma mais leve de primata! Porque vocês negros não têm muita semelhança com eles! O que pode dizer sobre Drew? Ah, ela tinha um bundão, minha filha! A bunda dela era um colosso! Você era muito chegado à vítima? Muito chegado! Até que o baseado acabou, ela acordou, deu queixa de mim e eu tive que largar a bunda dela e sumir! A professora da SU, ela... ela morreu? Vou falar pra ela! Não, não! Deixa que eu falo! Sabe a sua professora, senhorita Brenda? Sim! Ela morreu! Ela morreu! Ela bateu as botas! Ela teve uma morte horrorosa e sofrida! Ela... Ah! Sorte! Sorte! Tem um monstro me caçando! O que a gente vai fazer? É... É... Eu já sei! É! É... Ah! Sorte! Estava esperando você! Por favor, queira entrar? Me chamam de Christian Grey. Gostou do meu quarto azul? É... Vermelho. Ah! Eu sou daltônico! Alguém tentou me matar. É, a polícia disse que eu o assustei. Eu sei. Ele me ligou ontem. Tá vendo só? Não podia ser eu. Eu estava preso ontem, lembra? Você é gostoso. Nossa, eu tenho sido tão egoísta. Sempre com a minha carreira em primeiro lugar. A partir de hoje, eu vou pensar em você 24 horas por dia. Ah! Droga! Que assim de cara? Ah! Sabe a Lachandra da Rua 120? Sim. Ela me contou que eu vi um zumbi mexendo na lixeira dela outro dia. Na manhã seguinte, ela foi encontrada sumida. É... O quê? Na... na boa. Como é que alguém é encontrado sumido? Ô mané, por que ninguém sabe onde você tá quando descobrem que você não tá? Ela parece com você. Você acha? Ela é muito bonita. O cabelo dela não tem tantas pontas duplas quanto o seu. E a pele dela também não é tão oleosa quanto a sua. Os peitinhos dela também são perfeitos. Não são pontudos ou esquisitos que nem os seus e nem separados. Mas fora isso, a semelhança é inacreditável. É? Sete dias. Sete dias? Eu vou morrer então na segunda que vem? Sete dias contando a partir de hoje. Sete dias nesse mesmo horário? O meu relógio parou. Como é que eu vou saber a hora exata? Caramba, que mulher chata. Eu estou te dando sete dias. Se me derrater, eu vou aí. Te mata agora. Silêncio, por favor. Atenção, pessoa que fala muito. Está na hora de maneirar, hein? Shhh. Shhh, para você também. Shhh. Shhh. É? A senhora e eu vamos nos tornar grandes amigas. Esse. Agora a orelhinha. Ah, isso. A outra. Isso. O nariz. A água está quentinha. É gostoso, né? Ah, meu Deus. Ah! Eu vi a fita. Eu vi umas coisas que me deixaram chocada, Cindy. Brenda, pega leve comigo. Eu nunca tinha bebido vodka e eu estava sem grana. Não, não é essa fita não, Cindy. Bom, pode ser a... Duas tutuquinhas? Duas meninas racistas, né? Tintaram a cara de preto. Não vai fazer nada? É, nenhum sinal dele. Ele pode ter levado o corpo. É impossível, Cindy. Não tem sangue. Não tem nada. Olha só. Aposto que é uma daquelas brincadeiras idiotas do Greg. Eu tenho passado mais tempo na emissora. As notícias não param de chegar. Que dever você passou? Desenhar a família e os amigos. Ah. Ah. Responda, responda. Me ouve. Está me ouvindo? A gente está com um problema aqui. Câmbio. Meu Deus. Não conseguem me ouvir. Deve ser por causa das paredes. Ela morreu, morreu. Que nem o seu cachorro. Meu cachorro morreu. Eu atropelei ele quando estava entrando na garagem. Todo mundo que você ama está morrendo. O xerife tem umas perguntas que gostaríamos de lhe fazer. Mas o que é isso? Que cheiro horrível é esse? Eu não sei. Eu fiz cocô. Você disse que fez cocô nas calças? Fiz. Foi bom. Está grávida? Avaliando a urina. Não. O resultado final determina que você... Está zoando comigo? Não está grávida. Essa foi por pouco, peranha de sorte. Ai. George, pegue o bastão, George. Eu estou indo, pode. Eu vou te salvar. Morre, 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 morre. Seu aqueleista, só bem. No três jogamos ele na água, tá? Espera aí, espera aí, espera aí. Vamos olhar a carteira dele? Para quê? É, pode ter dinheiro. Já matamos mesmo? Podemos roubar também, ué. Eu quero os cartões de creme. Eu quero as joias. Eu quero a cueca dele. Ela está tão tranquila. Queria que Deus nos tivesse levado no lugar da nossa filha E conhecendo tão bem a Brenda Diria que ela aceitaria não na boa Mas talvez possamos ser amigos Claro, boa ideia, é, amigos Tchau Puxão de calcinha Pronto pro Expresso Tom Ryan E eu tô numa situação tão difícil que... Nossa, é tão duro Também? Você é linda E fica me apertando desse jeito Quer pipoca? Ah, ah, eu trouxe o meu lanchinho Quer frango? Não Obrigada O amor de vocês quebrou a maldição e libertou minha alma Não teria que matar de novo Jura? Não, só tô zoando com você Caramba, o que foi que você colocou nessa semente de girassol? Imagina só ficar lá fora Pelo som, esse último relâmpago caiu perto Não se preocupe, o raio nunca acerta o mesmo lugar duas vezes Cadê o vídeo? Olha aí pessoal, eu acho que o professor tá tramando alguma Eu ouvi o Dwight dizendo pra ele que tem um poltergast na casa e que de repente a gente tá correndo perigo Ah, não, eu não aguento muita pressão Poltergast não O que é um poltergast, hein? E aí, tá namorando alguém, Cindy? Ah, pois é, eu não achei o cara certo Eu quero alguém que vá além de um sexo gostoso Eu sei, você quer compromisso Não, eu quero sexo gostoso Entra, querida Senta aí Tira o sutiã se quiser Ah, não, obrigada Essas fotos chegaram hoje Que ela tirou numa viagem Ah, não tem nada Estão do outro lado, querida Ah, é, claro Tira o sutiã se quiser